Desde o primeiro VR, ele vai começar com o outro vídeo mais pegando um vídeo, a primeira vez é gravar um vídeo sobre o vídeo dos vídeos. E quando você fizer um vídeo, você pode ser realizado um vídeo com um vídeo no vídeo. Mas, antes de ver, você não vai pôr o vídeo no vídeo. Então, vocês já sabem e não vão fazer um vídeo no vídeo. Infelizmente como eu não corro a versão PC eu não posso usar o in-game timer, aliás o autosplit que tem do jogo. Não, 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 não. Não, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, não peguei Drifts, tudo bem. Que puta que pariu, começou. Ah, agora eu vou ser atingido até as 38 vezes antes da linha de chegada. Bom, como foi o desastre? 2, 51.82. É isso. Nossa! Agora que eu vi 2, 51.82. Isso é quase 30 segundos de gold. Estou perplexo. Não, agora que eu fiz o negócio errado. Vamos lá. 2, 51.82. 2, 51.82. Ainda bem que... Só perdi tempo RTA. Não IGT, pelo menos. Não IGT, pelo menos. Tem uns que estavam com... Tem uns que estavam com... Invencibilidade? Tentou uma porrada gratuita. Não, agora que... Não, agora que eu fiz... Um... 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 can't do it puta que pariu caraca de onde me atingiram velho o cara entrou na frente do meu item e... porra isso aqui é... isso aqui é sacanagem velho veio o item de roubar no... literalmente na última curva 2... 24.16 vai seguir em frente agora e... A CIDADE NO BRASIL 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 Lembra quando eu estava vendo Gold? Bons tempos! Essa fase aqui é longa Ah, vai te captar a jogo Os caras quebram o agulho e não perdem um pingo de velocidade Agora se eu quebro, eu saio rodando feito na B-Blade Vamos lá 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 Estou escutando os batidões do... Da trilha maravilhosa deste jogo Vamos lá. Vamos lá. Desvia do obstáculo no ar. 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 o cara terminou a minha frente praticamente de cheque 48.45 foi golpe mas olha literalmente cheque a vida brisa ganhar não é como se isso fosse fazer a diferença no meu tempo de novo eu errei esse negócio porra e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, esse aqui saiu ano passado, Team Sonic Racing. Olha, depende. Se for o Sonic All-Stars Racing Transformed, eu recomendaria comprar. Agora, se for o Sega Sonic All-Stars Racing... Ele é meio que um downgrade em nome de personagens. E em número de personagens, porque esse aqui é só personagem de Sonic. O anterior, ele tinha um monte de personagens na Sega. No caso, o Transformador eu tenho para PS3 e PC. Mas, tipo assim... E aí, tá um jogo mais bonito, a deliberidade continua a mesma. E a mecânica de time é... é bem legal, pode se dizer. Tipo... Ela pode te dar uma vantagem nas provas... Se você for bom em utilizar elas... Se você for bom em utilizar elas... Porra, eu dou porrada em um, vem outro na frente... Que diabos! E aliás, o Transformador... ele tinha também... é... pista baseada em outros jogos da Sega. Tinha umas pistas muito fodas... Tipo... a pista de Skys of Arcade... A pista de... É... a pista de Golden Axe... Tinha a pista de Afterburner, que era a maior... Que era a maior daora também... Lá... Tinha a DLC com a fase do Outrun... Agora, esse aqui, as paradas, é basicamente tudo baseado em... Só nos jogos do Sonic, mas... É... Eu não sei se tem coisa do Fortis aqui, mas... Certamente tem coisa do... Coloss... Lost World... Não... Não... É... Na pegada Mario Kart, tipo... Não vale tudo... Só que no caso você tem... No... No Sonic, você tem essas instantes que... Que elas te dão boost também... Tipo... Você tá de uma... Você tá indo de uma altura pra outra... Ou... Tipo... Num... Num... Um bumpzinho desse aqui assim... Aí com o direcional direito, você consegue... Você consegue um... Consegue umas paradas... O primeiro... O Sonic em Sega... Outスターズ... Eu não recomendo ele tanto, porque... Exceto a versão de DS, que a versão de DS é muito boa... Porque... Ela... Tem algumas quedas de frames... Notáveis... Nas... Versões de console PC... Agora, a versão de DS ela roda lisinho... 3.41.85 Cara, essa foi, ó God Tier, cara Eu só vi 17 segundos É, 17 segundos Ou melhor, salvei 16 segundos Cara, local pop Local, eu não tenho certeza Porque, tipo Eu não tenho Outro controle aqui de PS4 Pra saber Mas eu acho que Assim como o anterior Acho que O local Acho que é até 4 pessoas Ouch Ouch Ah, merda, errei Essa aí Essa aí foi Opa Aqui quando eu pego Esse item aqui Eu tenho que Quando eu uso esse item É bom eu andar Meio em zigue-zague Porque Ele deixa um rastro de fogo Que acerta quem é Quem passar por ele Ah, nada de boa Agora eu entendo Como eu nunca consigo Esse item aqui Essas abelhas Porque, tipo É uma parada Que eu só vejo Os inimigos terem Tipo No Super Mario Kart Quando Filha da puta Que eu nunca Deve ter um corner aqui atrás de mim. Tem. Sim, os carros tem diferença nos afibutos e você pode customizar o upgrade dele. O que é isso? Merda! Meu Deus, essa foi pura mão cárcel, porque se eu errar essa manobra, eu acabo rodando. E eu acertei a Blaze, então tá de boa. Opa, nananana... Não, não, não! Não! Não, não! Sai de perto! 4,55,98 Salvei um pouquinho de tempo, tá bom? Não, não! E aí A minhauthy, I guess A minhauthy, I guess A minhauthy, I guess E aí Haido, poxa Caraca, o cara está em cima de todo mundo Caraca, eu não sei se eu sou grato por não ter sido atingido ou por ter sido parado ali na pista por alguém Caraca, o cara está em cima de todo mundo Caraca, o cara está em cima de todo mundo Caraca, o cara está em cima de todo mundo Caraca, o cara está em cima de todo mundo Caraca, o cara está em cima de todo mundo Caraca, o cara está em cima de todo mundo Caraca, o cara está em cima de todo mundo Caraca, o cara está em cima de todo mundo Caraca, o cara está em cima de todo mundo Caraca, o cara está em cima de todo mundo Caraca, o cara está em cima de todo mundo Caraca, o cara está em cima de todo mundo O que é isso? Olha o Omega mandando isso aí! Isso foi muito desnecessário do Sonic! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu virei para outra direção! Opa! Tem literalmente coisas que só acontecem comigo! O que é isso? 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 Meu Deus Aí todo mundo resolveu No dia de caça ao Sonic Não sei nem mais questionar Um monte de coisas que só a CPU consegue fazer nesse jogo A música dessa faz aqui é um... Um remite do tema de... Do tema de Sonic Colors Do tema de Sonic Colors Volta final No... 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 3.54.15 Por enquanto as 3 primeiras copas elas são tranquilas, agora na verdade eu nem sei se essa aqui é a segunda copa ainda. Ainda não chegou na copa que eu dou resquite porque todo mundo resolve me... Todo mundo resolve me acertar. Ainda não chegou na copa. 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 A CIDADE NO BRASIL Agora parece que vai aparecer um alvo em mim, vai todo mundo do nada conseguir me acertar O negócio é até, tipo, eu que estou em primeiro, vou terminar a corrida em nome Claro, isso aqui eu estou usando uma hipérbole, mas É uma parada que costuma acontecer muito comigo E, tipo, eu não gosto Fui, que é isso? Olha isso Olha isso Eu estava lhe dando a corrida aí no final 3 45.24 Agora vamos para a festa do bimbo Festa, 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 festa do bimbo Festa, 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 festa... Festa, festa do bimbo Festa, 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 festa... Festa, marrom... Festa,� Jaz! Festa, truque, marrom... Festa, boas entusiasm A partir daqui eu vou estar muito, muito propenso à da Rage Kit A partir 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 da Rage Kit Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá Vou pegar os meu lift que eu cansei aqui Não! Isso é típico da minha sorte 5.18.52 Eu só dei 7 segundos, foi uma boa corrida Não fiz muita merda Atualmente eu estou com tipo menos 36.9 O que significa que Eu vou fazer muita merda nas próximas provas Até Eu matar o meu pb Hey everybody Isso aqui é um remix daquela descida de skate na areia do Sonic Adventure É, essa prova aqui eu odeio, cara Essa prova aqui todo mundo me acerta a cada 7.8 segundos, velho É impressionante, cara E aí 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 Obrigado pela ajuda, Silvia. Licença encheada. Eu vou fazer essa imensa curva com drift. Caraca, eu não vou nem reclamar que ninguém me passou. Desde que ninguém me acerte. Não, 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 não. Ah, vai tomar no cu. Olha isso, velho. Uma curva final, velho. Vai tomar no cu. Olha isso, cara. Poderia ter salvo mais de 5 segundos nessa corrida. Olha isso. Só uma curiosidade aqui também sobre o jogo. Essa engine aqui, que esse jogo é feita, ela é a mesma que, por exemplo, foi feita o OutRun 2. Que é um jogo que já tem pelo menos uns 16 anos, eu acho. Não lembro se ele é de 2003 ou 2004. Mas é tipo, meio que a mesma engine que a Sumo Digital fez com o jogo. Claro que eles adicionaram todas as coisas de Sonic, né? Foi melhor na jogabilidade, mas a engine é a mesma. Olha isso. Carro 2D. 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 Ai meu Deus, olha isso cara Ai meu Deus, olha isso Ai meu Deus, olha isso Ai meu Deus, olha isso Olha isso Ai meu Deus, 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 olha isso As pessoas perguntam, só ensine porque você tá sempre puto Videogames me deixam puto Ai meu Deus, olha isso 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Direção horrível. Mais 4. 19. 17. Ainda sim. Não sei se você deveria ficar orgulhoso do Cold. Mas ok. Vamos agora para a ultima parte da run. Para as ultimas 4 provas. Clockwork Pyramid, Haunted Castle, Wisp Circuit 2 e Skyload 2. A CIDADE. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado! Ai Cara, ele... Literalmente ele... Literalmente ele... O que é isso aí, man? Oof! Não! Caralho! God Game ali! Caralho! Ufa! Caralho! 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 Filho da mãe roubeu meu negócio Eu queria saber quais são todos os GMS que estão aqui Alguns eu reconheço porque eu joguei o jogo e tal Mas tem outros que é tipo, nunca ouvi mais gordo Não, 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 não De novo, eu fico perpleto com as habilidades que só a CPU tem Miquei Miquei Vamos lá, vamos lá. Meu Deus, cara, olha isso. É, mas você não foi acertado. Porra. Eu não gosto de errar o Delicest. 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 O que é isso? Não, não, não. Não, não, não. Filho da mãe, é engraçado, ele não toca no negócio, e ele claramente passou por cima do meu negócio, mas... Não, não, não. Eu sou afetado, mas os outros não, cara. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É pior que ainda tem uma volta, velho É pior que ainda tem uma volta, velho Tchau, tchau. Caralho, olha isso, velho, o bagulho, literalmente o jogo colocou o negócio de uma maneira que eu literalmente não conseguia, não podia, não tinha nem como desviar, cara. Ah, vai tomar no cu. Literalmente, cara. 5.21.22. Foi, PB, é claro, foi. Mas... Essa roubalheira aí... Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado.